Primeiro é entender que tipo de obra Paulo está falando na carta aos Efésios. Pelo que eu estou lendo aqui do capítulo 2, fica bem claro qual é a posição dele. Eu já ouvi algum comentador dizer que eram as obras da lei. O que são as obras da lei? Cumprir os rituais, participar das festividades judaicas, aquelas obras que eram ritualísticas. Então, tem gente que pensava que ia se salvar fazendo aqueles rituais, aquele tipo de obra. Não, eu fui a Jerusalém uma vez por ano, eu faço aqui a minha oração de manhã, de tarde e de noite, eu dou esmola e eu estou salvo por isso. Então, obras é nesse sentido, não está falando de caridade aqui. Então, veja só, é preciso entender bem o que ele está querendo dizer por obras. É obra nesse sentido de você ter ações ritualísticas ou de práticas religiosas e achar que essas ações, por si só, já garante alguma coisa. E o que Paulo vai dizer, eu estou vendo aqui na Bíblia de Jerusalém, que o título do capítulo 2 é Salvação Gratuita em Cristo, Paulo diz assim, Graça aqui tem um sentido de gratuidade. Haroldo fala disso, que é um tema até que dentro do Espiritismo a gente pouco aborda. Graça no sentido de misericórdia de Deus. Então, por mais que a gente fosse, e ainda a gente é pecador no sentido de não viver a lei de Deus, Deus não fica com raiva da gente e diz, eu não vou mais educar a humanidade. Eu cansei da humanidade, eu perdi a paciência. Ele não é um ser assim, a misericórdia é infinita. Então, graça é nesse sentido, isso é algo gratuito. A gente não mereceria receber, se a gente fosse pensar em termos de justiça humana. O que a humanidade fez para estar merecendo receber bênção divina? Pouca coisa, né? A gente fez pouca coisa. A gente não preparou um terreno para vir o Messias. O Messias veio em sacrifício. Então, a graça, nesse sentido, se refere, pelo que eu já escutei de Haroldo e de outros estudiosos, como sendo o aspecto de misericórdia e de gratuidade. Graça tem a ver com gratuidade, né? A palavra grega é haris, que é justamente você se dar gratuitamente em misericórdia pelo outro. Então, assim, a gente não fez nada por merecer para receber, mas Deus, como é amor infinito, se doou. Então, pela graça, ele enviou Jesus, né? E Jesus nos salvou em que sentido? A gente entende salvação. Nos mostrou como viver além de Deus. Porque se salvar, significa o quê? Na nossa interpretação espírita, é você viver além de Deus. Jesus veio e disse, olha, para viver além de Deus é assim como eu estou fazendo. Ame o outro como eu amei vocês. Vocês não estavam conseguindo viver além, eu vim, ensinei, falei e vivi. Então, na visão espírita, salvação significa viver além de Deus. E Jesus, gratuitamente, veio mostrar como viver essa lei. E aí, Paulo continua aí com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, né? Esse ressuscitou é naquele sentido de que você está morto espiritualmente, né? Está vivendo no pecado, na ignorância. E ressuscitar aí seria uma vida nova. Você se levantar, até a palavra grega é essa, é se levantar. A gente anda, né, cabisbaixo, olhando só para as coisas da terra. É você se levantar, levantar a sua consciência e passar a viver as coisas dos céus. Como Paulo está dizendo aqui. A fim de nos mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza de sua graça, pela sua bondade para connosco em Cristo Jesus. Aí vem, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. E Paulo está certíssimo. Ele está certíssimo. Qual de nós pode dizer, eu me salvei por mim mesmo, pelo meu mérito próprio? Nenhum de nós pode dizer isso. Se Jesus não tivesse vindo, se não tivesse vindo outros mestres, ai de nós. Porque se a gente tivesse esse poder de viver a lei de Deus sozinhos, né, como os espíritos falam, olha, a lei de Deus está na consciência. Só que os homens desprezam essa lei. Se mergulhassem na consciência, não precisaria estar vindo profeta para estar alertando. Gente, vamos viver a lei de Deus. E por que Deus envia os profetas? Porque, como os espíritos falam, a gente negligencia, não dá atenção, trata como uma coisa até mentirosa, lei de Deus. Isso lá existe, né? Eu vou viver os meus prazeres, como está dizendo Paulo aqui. Eu vou viver na carne e no pecado. Então, assim, poucos seres humanos, antes de conhecerem um Jesus da vida, ou um Moisés, ou um Buda, raríssimos seres humanos por si mesmos viviam amor. A maioria se entregava às paixões, né? Uma minoria conseguia sentir no coração a lei de Deus e viver sem precisar estar um mestre ali toda hora ou sem precisar ter um livro religioso. Então, o que Paulo está dizendo é verdade mesmo. A gente foi salvo pela graça. Deus, na sua misericórdia, viu a humanidade pecadora e enviou alguém como modelo para dizer, ó, vocês estão perdidos, né? Vocês estão muito perdidos. Cheios de doença física, doença moral, se acabando em guerra e gratuitamente o Pai me enviou para ensinar vocês a viverem. Ou me enviou os profetas e tudo mais, né? Paulo está certo mesmo. Então, a salvação, nesse sentido, não vem das nossas obras, no sentido, eu fiz isso, né? Tem gente que diz, não, eu construí dez centros espíritas e acha que isso é, ó, a grande coisa dele. Mas se não tiver sentimento, ou como Paulo está dizendo, não tiver fé, porque o que é fé? Aí o problema dos protestantes, algumas linhas, é que entendem fé como crença. Eu aceito Jesus, mas não é isso. Haroldo fala isso também. Isso é a fé superficial. Fé, no sentido grego, que é pistis, significa fidelidade. E no latim também, que é fides, que é fidelidade. É você ter fidelidade a Deus, no relacionamento amoroso com Deus. Então, eu só consigo salvação, que é viver a lei de Deus, se eu for fiel a Deus. É como a relação de um marido e de uma mulher. Se um não for fiel ao outro, o casamento não se salva. Ele vai se acabar. É a ideia de aliança divina que Deus fez com Abraão e que faz com todos os seus filhos. Então, a fé é o ponto fundamental. E Paulo diz isso em outra carta. Fé, esperança e caridade. São as três grandes virtudes. Mas primeiro vem a fé, porque a fé me conecta com Deus, me faz observar a lei de Deus, me faz não trair Deus. E eu, observando sua lei, eu vou ter esperança, eu não vou me revoltar, e eu vou ter caridade com o próximo. E aí eu vou fazer coisas boas. Mas fazer coisas boas vai ser a última, como se diz, é o final da história, é o natural, porque eu já tenho a fé como combustível. Agora, a pessoa que diz assim, que é um filantropo, construir 300 hospitais, mas só para colocar o nome dele no ego. Isso realmente não vai salvá-lo perante Deus, porque ele fez isso pelo ego dele. Ele não fez animado pelo sentimento divino. É muito importante isso. E até algumas pessoas espíritas interpretam isso mal, essa questão das obras. E a gente viu o caso concreto do livro Voltei, do irmão Jacó, que foi um trabalhador da Federação Brasileira. E quando chegou no mundo espiritual, se decepcionou com ele mesmo. Mas eu não era tão dedicado ao trabalho, não fiz tanta coisa. E lá vai Bezerra de Menezes, me tem com o Sampaio dizer, é, Jacó, que é o Frederico Figa. Você fez isso, mas você descuidou do seu sentimento. Você não trabalhou o seu lado interior, você não trabalhou a fé, você fazia como se fosse uma máquina. Alguém que tem muita força de vontade é um homem prático e fica fazendo coisas. Só que fazer coisas sem sentimento e sem aquela ideia de ser um instrumento de Deus, vai ser só uma projeção pessoal. Quer dizer, a virtude dele, no caso, era o quê? Força de vontade. Ele tinha força de vontade, né? Coisa que a maioria não tem que é preguiçoso. Mas uma força de vontade aplicada para o ego não salva ninguém. Você não evolui. Você pode grandear alguns amigos, alguns simpatizantes. Poxa, o cara fez uma coisa boa por mim, né? Me doou isso, me doou aquilo. Mas em relação a Deus, as suas obras feitas por força de vontade, sem ter o sentimento que só a fé proporciona, não tem valor. Paulo diz isso. O fundamento é a fé. O que vai alimentar o meu amor incondicional é a fé. Se eu não tenho fé, que é o quê? Fidelidade a Deus, conexão com Deus, eu vou agir a partir do meu ego. Eu só vou agir com amor incondicional se eu tiver uma conexão primeiro com Deus. Haroldo também fala muito isso. As nossas relações humanas dependem da nossa relação primeira com Deus. Então, se, por exemplo, eu estou no NEP como coordenador e eu não estou sintonizado com um propósito maior, eu posso fazer do NEP uma projeção minha e viver de ego. O que eu vou ganhar com isso espiritualmente? Nada. Mas se eu estou sintonizado com o bem coletivo, eu vou ser um instrumento da espiritualidade para que esse trabalho possa proporcionar realmente salvação espiritual. Então, essa frase de Paulo, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, está certa. Entendendo fé como fidelidade e entendendo obras como coisas que a gente pode fazer, tanto ritualmente no aspecto religioso, como obras filantrópicas. Isso não salva ninguém. E ele termina dizendo, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Veja o que ele diz aqui. Então, se você tem fidelidade a Deus, você naturalmente vai viver bem, fazendo coisas boas. Esse é o planejamento divino para as criaturas. Só que como a gente não segue a lei, a gente faz o quê? Obras más. Obras de pecado no sentido de obras de ego. Então, é um trecho sutil. Algumas correntes evangélicas fazem uma leitura superficial e acham que obra é fazer coisas, mas não é isso. É preciso ter uma profundidade. E até alguns espíritas entendem mal isso e acham que Paulo está falando uma coisa mística, que é a graça. Não tem nada de místico. É a misericórdia de Deus que enviou Jesus e continua enviando outros seres para nos auxiliar. Espirituais e encarnados também, como está vindo Emmanuel e Joana e tantos outros que estão vindo na humanidade lá no Oriente. Enfim, o Papa Francisco. Isso é misericórdia e isso é graça. A gente não merecia isso. Mas Deus dá de graça e a gente vai se salvar tendo fé e pela fé verdadeira a gente vai ter esperança, como diz Paulo. E o final disso é o amor. E você vai amar sem nem fazer esforço. Não vai ficar pensando, eu vou amar porque eu vou ganhar alguma coisa. O amor vai transbordar como sendo um processo final natural. De alguém que abasteceu um conteúdo, como se fosse uma água, né? Você represou, pegou muita água de um grande oceano que é Deus. E você está tão cheio que você transborda. Porque você está se enchendo com Deus. Você está pleno de Deus. Pela fé. O amor vai transbordar como se fosse uma água, né?